Olá pessoal, hoje o nosso quadro é sobre uma cadela reativa que late para todos e para todos na rua. É o tempo todo no passeio. Vocês vão ver isso aqui nesse vídeo. É um cão com esse tipo de transtorno comportamental, que é a reatividade. Mas o caso aqui da nossa cadelinha não envolve agressividade. Em cada caso relacionado à reatividade, existe um tratamento específico para cada cães. Não vamos colocar tudo no mesmo pacote e achar que todo tipo de reatividade deve ser tratado da mesma forma. O melhor é ver a vida pregressa desse animal, o que foi que ele construiu ao longo da sua vida, ou melhor, a sua ontogenética, que quer dizer a vida toda desse animal, desde o dia que nasceu até os dias atuais. Por quê? Porque só assim nós poderemos entender melhor que tipo de abordagem vamos ter com esse cão. Existem alguns casos que podemos fazer a aproximação brusca e tem outros casos que não, que ela precisa ser sistemática. O cão que está em questão nesse vídeo, ele é um cão auxiliar e, na verdade, tem que ser um cão mega dócil, tranquilo. É aquele animal bom anfitrião. Por quê? Um cão com essa magnitude vai acabar, vai jogar os ânimos emocionais da reatividade do cão em questão embaixo. É um banho de água fria que ele vai tomar. Nesse caso, desse protocolo que eu estou mostrando aqui, não envolve agressividade. Um cão que envolva agressividade ou agressão já deve ser feito um outro protocolo que em vídeos futuros eu vou estar mostrando aqui também. Certo. No caso dessa cabelinha aqui, ela tem ansiedade, coprofagia, uma série de problemas comportamentais, mas eu ainda não entrei com medicação. Possa ser que lá na frente eu lance mão de algum medicamento para ajudar no suporte, para facilitar que essa cadela baixe mais o nível de reatividade dela. Mas até aqui, está dando tudo certo sem a medicação. Ok? Acompanhe os vídeos até o final e veja como é desagradável um cão reativo. Acompanhe os vídeos até o final e veja como é desagradável. Acompanhe os vídeos até o final e veja como é desagradável. Acompanhe os vídeos até o final e veja como eu fiz. Então, pessoal, aqui começa a nós fazermos a socialização, é um processo lento, né? É um processo lento que requer bastante paciência. Você vai permitir que o cão se solte a livre com outro cão. Logo em breve nós teremos comportamento mais sociável. A gente sempre precisa de um outro cãozinho para ajudar o nosso cãozinho. Eu fico muito grato. O amigo Tiago, que está disponibilizando o amigo Bob, para estar ajudando a nossa amigazinha. Só na base da amigazinha. Do prazer mesmo, porque quem gosta de animais sabe, né? É isso aí, pessoal. Então, tem a oportunidade de me mostrar. Mais uma aula para mim. É a verdadeira socialização. Ok, valeu Tiago. Então, pessoal, vocês deram para ver um pouco do sofrimento de um animal quando não tem a devida socialização, ambientação e habituação adequada. Olha que um animal desse lindo e maravilhoso. Mas a minha missão é devolver essa estabilidade emocional da nossa cabelinha. Né, menina? Então, vou começar a trabalhar focado nas emoções dela. Fazer uma resocialização bem feita com essa paciente. Vai ser usado fármaco, lógico, para controlar melhor essas emoções. Eu garanto a vocês que em breve vamos estar mostrando um vídeo como um cão fica devidamente controlado e emocionalmente equilibrado quando é feito os ajustes comportamentais, não só usando as técnicas de condicionamento, de contracondicionamento, de sensibilização, como também o uso dos fármacos. Meu nome é Zendido Prazeres, médico veterinário especialista em comportamento animal e psicólogo humano. Até os próximos vídeos e até lá!